Deixa eu trazer a Clarissa Oliveira para a gente continuar nesse assunto, debatendo, Clarissa, esses recentes casos de violência, abuso policial em São Paulo. Na sua avaliação, eles podem ter abalado um dos principais pilares da gestão de Tarcísio, que tanto se orgulhava até aqui da segurança pública e que agora fala em meia-culpa e falha de comunicação? Abala sem dúvida nenhuma, Tainá. Para você ter uma ideia, eu estava conversando com uma pessoa muito próxima do governador, logo depois das eleições municipais, Tarcísio participou de maneira muito ativa da eleição de Ricardo Dunes aqui em São Paulo, e a gente falava sobre o fato de começar a se desenhar o embrião de um projeto nacional, eventualmente para 2026. E aí essa fonte dizia para mim o seguinte, olha, a gente tem dois pilares fundamentais que podem sustentar, podem embasar um projeto para o Palácio do Planalto, ou pelo menos dar uma força inequívoca para Tarcísio de Freitas num plano de reeleição, que são, primeiro, a gestão, a eficiência da máquina pública, essa é uma das frentes que Tarcísio queria imprimir ao seu governo. E a segunda é, sim, segurança pública. Na verdade, segurança pública vindo como uma marca até mais forte, em primeiro lugar, nessa estratégia. O que a gente está vendo acontecer nessas últimas semanas, mas que já vem dando alguns exemplos desde o início da gestão, cria ali um rombo muito grande nessa estratégia, porque a munição entregue para os adversários políticos do governador, ela é enorme e ela vem e acerta diretamente o próprio Tarcísio de Freitas. Tem ali esse sentimento de que essa sucessão de episódios e a manutenção do secretário de Ritchie no cargo dão uma espécie de aval ali, velado, para o que está acontecendo. É esse sentimento que vai ser guiado para tentar atacar o governador. Então, sim, vai ter que ser feito todo um trabalho para reconstruir a imagem do governador de São Paulo e do seu governo em geral na segurança pública, uma vez que isso, levado, cenas como essas, levadas a uma campanha eleitoral, podem ter um desfecho ali, um resultado, um impacto muito grande na imagem do governador paulista.